A Lecha é rainha de bateria da Unidos da Tijuca. E aí, ela foi flagrada pelo TV Fama na quadra da Império Serrano. Será que vem mudança por aí? Que motivo foi esse dessa visita? Vamos saber? TV Fama te conta tudo. Aperta o play, vamos ver. Bora, já tem muita novidade pro carnaval. Será que tem mais essa? Olha que é isso. À frente da bateria da Unidos da Tijuca, Agora, Lecha se jogou no samba na quadra da Império Serrano. E o TV Fama enquadrou a cantora para saber o motivo. Carnaval 2022 é uma rainha invasora. Você não pertence a essa escola. O que você está fazendo aqui, Lecha? Hoje eu estou presteando a minha mãe, que é rainha de bateria da Império Serrano. Super feliz de estar aqui. Estou vindo da bruta dela, com a camisa dela. Super feliz, super representando. Muito feliz por ela. Agora, vocês não estão no mesmo grupo das escolas. Se estivessem, como é que seria ser rival da mãe? A gente não pensa que é rivalidade. A gente pensa que é carnaval. E carnaval é junção, é alegria. Então, eu ia ser de boa também. Eu torço para quem perde o suma. Em recentes declarações nas redes sociais, Lecha assustou seus fãs ao revelar estar passando por problemas de saúde. Você deu declarações recentes, se afastou das redes sociais, falando em questão de saúde. Sangramentos no nariz. O que é que está acontecendo? O que é que não está acontecendo? Então, eu fiz uma operação no meu desvio de septo. Eu não fiz nada para mudar meu nariz esteticamente. Porém, não cicatrizou, acho, tão bem. Não sei. Mas, enfim, eu fui no médico essa semana para conter isso. E graças a Deus está dando certo. Desde quando tinha o postão, já tinha sido confirmada. E agora, eu não consegui ir por conta do meu nariz. Eu quero me doar... Ai, gente, a máscara estava lá. Eu quero me doar 100%. Eu não ia conseguir, então eu preferi não participar. Não, eu fiquei muito feliz com o convite. Mas o meu nariz não deixou... O teu nome está especulado na casa do Big Brother do ano que vem. Vai entrar, não vai? Gostaria de entrar? Olha, eu acho que eu prefiro fazer show. Prefiro estar aqui fora. Acho que não. Se Leste entrasse, seria barraqueira, ia para a final? Eu não sei. Eu seria eu. Eu sou desperdicada. Sou muito verdadeira. Mas eu acho que a Leste prefere cantar mais do que está lá. Eu gosto de ir lá e cantar lá.